Então, eu vou mostrar para vocês como gerar o seu certificado de forma simples. Após a conclusão do curso no seu painel do aluno, ele vai mostrar aqui o total de aulas concluídas. Quando o total de aulas concluídas for igual ao total de aulas do curso, vai aparecer para vocês duas opções aqui. Uma para avaliar esse curso, se você quiser pode fazer uma avaliação aí para a gente, dar um feedback e o outro para retirar o certificado. Todo o curso sempre estará disponível dentro do seu painel. Lembrando que o acesso é vitalício, você vai ter sempre o acesso aqui às aulas e ao fórum do curso de forma vitalícia. Com isso também, de forma vitalícia, você vai poder retirar o seu certificado. Então, às vezes você tirou, perdeu aquele PDF ou perdeu aquele arquivo, não tem problema. Basta acessar novamente o seu painel do aluno e gerar aqui de novo o seu certificado. O certificado, a estrutura dele é bem semelhante à que nós já emitimos. Lembrando que é um certificado profissionalizante, você pode utilizar como horas extracurriculares no seu currículo e horas extracurriculares também para a faculdade. Então, quem faz faculdade aí é muito bom porque ele pode aplicar essas horas extracurriculares que geralmente são pedidas. Então, aqui vem o nome do aluno, o nome do curso que ele fez, quantidade de carga horária daquele curso, a data em que foi feita aí a conclusão, na verdade essa aqui é a data da primeira emissão. Então, se você for emitido aqui 2, 3, 4 anos, vai continuar com a data da primeira emissão, beleza? E aqui o documento também do aluno. Aqui nós temos o carimbo da instituição, a assinatura do professor e a logo também da instituição. Então, é bem fácil, não tem segredo nenhum. Ao concluir qualquer um dos cursos já estará disponível aí para que você possa acessar o seu certificado.